Seja muito bem-vindo aqui no canal Cozinha com a gente E hoje o que eu vou fazer pra vocês é um copo da felicidade muito saboroso, tá bom? A gente vai usar então pra fazer esse copo da felicidade Eu tô usando aqui ó, creme belga de chocolate e creme belga normal Eu tenho essas duas receitas no canal, que é bom, vou deixar pra vocês verem Na descrição do vídeo, aqui no card, tá? Pra vocês fazerem a receita que é muito gostosa, tá? Eu não gravei tudo junto porque senão fica muito grande o vídeo, tá bom? Mas eu vou deixar pra vocês verem como que faz Tenho aqui uva, que é pra gente fazer a decoração e também pra montar o copo Morango cortado aqui em fatias Aqui eu tenho abacaxi, é um doce de abacaxi, eu tenho no canal também a receita Mas é só você colocar abacaxi e um pouco de açúcar e deixar fermentar Não pode colocar muito abacaxi, muito abacaxi não, muito açúcar Porque senão ele açucara, tá bom? Mas é facinho de fazer, eu também vou deixar na descrição do vídeo Aqui eu tenho o brownie, também é um brownie que eu tenho no canal Também vou deixar o link pra você poder assistir Ele tá aqui cortado em pedacinhos, ó, pra gente montar o copo E eu uso a receita inteira, mas vai depender muito do tanto que você vai fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho o chantilly batido, tá? Já deixo tudo pronto pra ficar mais organizado, mais fácil Tá batidinho já E o chantilly que eu tô usando é esse chantilly amélia Que eu particularmente gosto bastante dele, ele dá um ponto bem legal É muito bom trabalhar com ele Não tô fazendo propaganda, tá? Mas é esse aqui que eu tô usando, só pra vocês saberem, tá bom? Você deixa na geladeira a caixinha, deixa bem geladinho Qualquer coisa eu coloco um pouco no freezer antes de bater Pra dar o ponto certinho, tá bom? Esse aqui, 250ml de chantilly eu coloquei e bati Mas se a casa precisar de mais, aí é mais fácil Porque já vem aqui, você coloca na batedeira e é só bater, tá bom? Vou usar também copinhos pra montar Que daqui a pouco eu vou mostrar pra você, tá bom? Vamos começar então Bom, então aqui eu coloquei a luva E eu tinha começado a gravar, olha Eu coloquei os pedacinhos de brownie no fundo Tá bom? Aí vai depender muito do que você quer montar Aqui eu vou pegar O creme branco, de creme de confeiteiro Esse copo é de 400ml, tá bom? Tô usando Aí você vai pegar E vai espalhar o creme Esse aqui eu vou fazer de uva Então eu vou pegar as uvas, já estão lavadinhas, tá? Aí você vai colocar o tanto que você quiser Aí vem com o creme de novo Cobrir as uvas Eu tô fazendo aqui com o brownie Mas se você não quiser colocar brownie Pode Colocar outra coisa Pode fazer sem o brownie, tá? Tem gente que gosta sem As partes de chocolate Só com o creme e fruta, tá? Aí coloquei Aí no caso aqui Como não coube muita uva São grandes Eu vou colocar umas uvas aqui Encaixadinhas aqui, ó Tá vendo? Aí aqui Como já tá em cima do copo Vou finalizar com O chantilly batido Aquele bico que eu usei ali É o 1M da Wilton Esse aqui é o 22 Da Wilton também, tá bom? Mas você pode usar aí O bico que você quiser, tá? Aquele que você tiver em casa aqui Não tem problema Aqui pra decorar Eu vou colocar então Um pedacinho de brownie Vou pegar uma uva Pra indicar aqui O copo é de uva, tá? E vou colocar também Uma bolachinha Dessas de tortinha Sabe esses pacotinhos Que a gente encontra Em supermercado? Coloco aqui Do ladinho, tá? O copo vem com uma tampinha Então Aí é só você pegar Colocar E encaixar Tá? E Tá pronto o copo Olha só Como que fica Tá vendo? Fica legal, né? Então Esse De uva Vamos montar outro Então Agora eu vou montar um De Morango Tá? Vou colocar também O brownie no fundo Esse eu vou colocar O brownie Esse brownie fica muito gostoso É bem prático Bem econômico É um brownie de mescal Tá bom? Coloquei o brownie E aí eu vou colocar aqui O creme De chocolate Que é o creme de confeiteiro de chocolate Vou colocar Morango Eu cortei assim Mas se você quiser cortar Em pedacinho Também pode colocar Tá bom? No final do vídeo Eu vou falar pra você Por quanto Eu vendo esses copos E qual a durabilidade deles Tá bom? Quanto tempo eles duram Pronto Agora Eu vou vir aqui Com o creme branco Por cima do Morango É bem mais prático Você colocar Os cremes dentro Do saco de confeitar Com os bicos Porque assim Você não suja o copo Quando a gente tá com a colher A gente vai colocar E acaba sujando As beiradas Então assim Fica bem melhor Aí eu coloco Mais brownie Se você quiser Pode cortar menorzinho Tá? O meu tá um pouco Grandinho Pode cortar menor Aí eu posso colocar Aqui junto Os pedacinhos De morango Vem aqui Com o creme De chocolate Fica muito gostoso Gente Uma delícia Vende super bem Todo mundo gosta Aqui Eu posso colocar Mais uns pedacinhos Mais uns pedacinhos Aqui De brownie Posso encostar ali Pra ficar aparecendo Aí eu venho aqui E finalizo com chantilly Se acaso você quiser Você pode colocar Chantilly de chocolate Também Tá? O chantilly ficou ainda Um pouco mole Podia ter batido Um pouquinho mais Um pouquinho mais Aqui em cima Vou colocar Uma fatiazinha De morango Um brownie Um brownie E um biscoitinho Fechei também Olha só Olha só como fica Agora eu vou fazer um Só com abacaxi Do jeito que o pessoal Gosta Que eu faço Então não tem brownie É pra ele ficar mais geladinho Mais refrescante Tá? Coloco aqui No fundo O creme branco Pego Pego o abacaxi Coloco aqui Uma quantia generosa De abacaxi Venho com mais Creme branco Mais abacaxi Esse pra ficar Aquele copo Mais fresco Pra pessoa Que não gosta De chocolate Sabe? Gosta mais Das frutas Depois eu vou te passar Também a quantidade Que deu pra fazer Tá bom? Tá? Tá? Tem que encher mais Esse Do creme branco Aqui Mas aí agora Eu vou finalizar Ele com chantilly Então não tem problema Aí quando eu vou finalizar Coloco aqui Um pedacinho De abacaxi E aí? Como a pessoa Não gosta De chocolate As coisas Assim Então eu só Coloco O abacaxi Mesmo Pra decorar Aqui em cima Aqui tem Um pedacinho Esse pedacinho Da casca Que acaba Ficando E aí Mais um Finalizado Agora Como eu já mostrei Todos os tipos Aqui pra você Claro que você pode Fazer de mais coisas Mais doces Pode fazer com morango Feito geleia Pode fazer com pêssego Pode fazer com manga Com a fruta Que você quiser E com o que você achar Que dá certo Se você não quiser Fazer com fruta Pode fazer sem Também Tá bom? Esse é o de abacaxi Aliás Abacaxi com coco Aquele coco Aquele que tem as lascas maiores Que vende no mercado Fica uma delícia Tá? Se você quiser fazer Pra quem gosta De abacaxi com coco Fica uma maravilha Olha só Que delícia Você não imagina A delícia que fica Esse copo com abacaxi Bom, então renderam pra mim 14 copos Aqui tem 10, tá bom? Não peguei todos Tem bastante aqui 10 copos Então no total Renderam 14 copos assim Tá bom? 14 copos Eu queria falar pra vocês Que os copos de fruta Assim que nem copo de Morango De uva Que você tá usando a fruta fresca Ele vai ter a durabilidade É de um dia Dois dias no máximo Tá bom? Porque a fruta Ela solta o líquido, né? E ela pode estragar também Esses copos de abacaxi Como é feito o doce Da fruta E não a fruta em si Se a gente colocasse o abacaxi Sem fazer esse processo De aferventar ele com açúcar Também duraria um dia só Mas como eu fiz assim Ele dura em torno de 4 dias Tá bom? Durabilidade é 10 Eu vendo Esses copos Por 15 reais Tem gente que vende Até por 20 Ou mais caro Às vezes Depende muito Do quanto você vai pagar Dos ingredientes Que você tá usando Tá bom? Conforme você muda O ingrediente Ele pode ficar mais caro Então é bom você sempre Manter a base De um ingrediente Aí que vai dar Pra você manter O preço E não ficar trocando O preço Tudo da hora Né? E... Olha só Esse ficou bem cheio Né? Bem gostoso Então O valor é 15 reais A... A duração É esse tempo Que eu falei pra você Durabilidade O de morango De frutas Normal De um a dois dias O outro De quatro dias Cinco dias Tá? E o copo Que eu usei também De 400ml Se você quiser fazer copos Menores De um tamanho menor Aí você pode comprar O de tamanho menor Tá bom? Eu achei melhor esse Gostei bastante Comprei Vieram uns 50 100 copos De uma vez só Então é melhor pra mim Comprar de bastante Né? Que rende mais E... Eu comprei pelo Mercado Livre Comprei pela internet Tá? Mas se você tiver Alguma casa de festa Alguma rebeldadora Na sua cidade É legal você comprar também Eu acabei nem pagando O frete Porque tem aqueles produtos Que você Se você comprar Mais que 99 reais Você não paga o frete Tá? Então não fica Colocar as embalagens Quando você for Cobrar o preço Lembra de colocar O preço da embalagem E de ver O quanto você gastou Pra você colocar Um valor em cima Tá bom? Bom Espero que você tenha gostado Se gostou da receita Compartilha Com seus amigos Tá bom? Espero que você goste Do copo da felicidade Tudo de bom pra você Tchau, tchau Beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau